A Polícia Militar realizou uma operação no Distrito de São Geraldo de Tumiritinga, em Tumiritinga, nesta terça-feira. Os militares apreenderam drogas, outros materiais e quatro pessoas foram presas. Nós falamos sobre essa operação ontem aqui no Balanço Geral e agora está aqui. A matéria é completa aqui no telão, pode balançar. A intensa movimentação da Polícia Militar durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão despertou a curiosidade da população do Distrito de São Geraldo de Tumiritinga. Em Tumiritinga, a operação policial aconteceu na manhã desta terça-feira. Entre os itens apreendidos, chamou a atenção dos policiais essa pistola calibre .380 com mira a laser. Além da arma de fogo, várias munições, porções de maconha, três celulares e mais de R$ 4 mil foram recolhidos pelos militares. A atividade policial foi coordenada pelo tenente da PM, Maximilier Rodrigues, e também prendeu quatro homens em flagrante. Deslocamos até três endereços, localizados na cidade de São Geraldo de Tumiritinga, onde conseguimos lograr êxito em apreender uma certa quantia de dinheiro, drogas e arma de fogo. Dessa operação resultou quatro pessoas conduzidas, na condição de preso, e a apreensão inclusive de uma motocicleta. Um dos envolvidos aí tentou evadir da guarnição policial, tentou ajudar um terceiro, dando fuga para ele. Entretanto, os militares aí fizeram um cerco, um bloqueio, e conseguimos logar a êxito na prisão desse condutor aí, e a apreensão da motocicleta. Dos quatro suspeitos, três já acumulam passagem pela polícia. O outro havia sido apreendido quando era menor de idade. Conforme afirma os militares, este último tentou fugir, utilizando uma motocicleta, inclusive com outro suspeito na garupa. Ele foi conduzido pelo crime de perigo de dano à sociedade. Nosso objetivo aí tem como aumentar a sensação de segurança dos moradores locais. Lembrando que já tem sido vindo feito um trabalho nessa questão, e a cidade de São Geraldo de Tomiritinga há muito tempo não apresenta crimes violentos. Então, mas com o intuito de aumentar mais ainda essa sensação de segurança, a gente desencadeou essa operação, e logramos isso na prisão aí de quatro indivíduos e a apreensão de armas e drogas, assim como mencionado anteriormente. O setor de inteligência da PM já monitorava um dos suspeitos. A corporação recebeu denúncias anônimas de que ele pode estar ligado ao tráfico de drogas na região. Então, um deles é tido como responsável pelo comércio de drogas aqui na cidade. Então, em virtude disso, a gente já tinha, já vinha fazendo um trabalho de levantamento de informação, de monitoramento, que acabou culminando nessa operação exitosa. Então, vamos lá.